E aí, gosta desse carinho, hein? E ele tava dormindo. Chega aqui, acho que sente o cheiro. Fala bom dia pro pessoal. Fala bom dia pro pessoal. Fala bom dia. Fala bom dia. Vamos trabalhar. Fala bom dia pra ele. Aqui, aqui, ó. Os ciúmes desses cachorros. Que milagre, o Tuti não tá aqui, hein? Gotosão. O Tuti saiu. O Lu, tá pegando a cama toda pra ele. Tá, né? Eu vi. Ele tá virando já na cama. Ele dorme assim, com o braçado. Ele tá virando. Tá virando? Tá. E aí, mexe os pés, bate tudo nas minhas costas. Não dorme mais igual o bebezinho, quietinho, numa posição só. Olha lá, olha lá. Muito delícia, gente. Eu te amo, eu te amo, eu te amo.